Afoguei de álcool meu coração Pra ver se ele fala O sentimento que me engasga Três dias que meu corpo não vê um colchão E quem é que tome com a cabeça martelando Onde tá, com quem tá E o que é que tá fazendo? Será que tá buscando? Será que já me esqueceu? Ou será que tá sofrendo e chorando e bebendo Que nem eu Amor, eu tô só o bagaço Eu tô só o pó Amor, se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor, eu tô só o bagaço Eu tô só o pó Amor, se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor Três dias que meu corpo não vê um colchão E quem é que tome com a cabeça martelando Onde tá, com quem tá E o que é que tá fazendo? Será que tá buscando? Será que já me esqueceu? Ou será que tá sofrendo e chorando e bebendo Que nem eu Amor, eu tô só o bagaço Eu tô só o pó Amor, se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor, eu tô só o bagaço Eu tô só o pó Amor Amor, se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor Se você não voltar por dó Amor Se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor 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 Amém.